Então tá aí o 608 top, o Bob Esponja, 608 do canal JJ Fretz, a gente vai dar um talento nele aqui agora, deixar ele zerado, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o resultado, então um pouquinho empoeirado, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o resultado. Tá aí o Bob Esponja no talento, isso aí é o 608 do canal JJ Fretz, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, fique por dentro do nosso conteúdo, dos nossos vídeos, tá aí o Bob Esponja no talento, Bob Esponja top no grau, você tá doido, ficou top demais.